É claro que me lembro. Havia dois atalhos pelo meio do pinhal, direções espantosamente precisas, animais que não voltei a ver. Enquanto as colheitas amadureciam nos campos, havia talismãs pendurados nas árvores e mercúrio para tratar certas lesões, uma peça vital do equipamento. Havia gerações à volta da casa e as palavras imortais dos espantalhos, uma forma de evitar que endoitecêssemos. E havia um muro que era preciso soltar, a manhã gloriosa da escalada, a ciência das grandes migrações. Não vale a pena entrar em mais detalhes. Este é o meu corpo, esta é a minha mente. Conhecem-se desde a infância e cumpriram penas juntos. Do futuro, nada sei. Apenas que venha aí. Apenas que venha aí. Apenas que venha lá na parte. Obrigado.